Obras públicas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, já publicadas no Diário do Legislativo, ofício da SEGOV e Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.103 de 23, ofícios da SEINFRA e Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 4.522 de 2023, 6.398, 6.401, 6.408, 6.411, 6.428, 6.483, 6.695, 6.699, 6.768, 6.770, 6.955 e 7.100 de 2024. O ofício da ANTT, prestando informações relativas ao requerimento número 5.903 de 24. O ofício da Via 040, prestando informações relativas ao requerimento número 5.904 de 24. ofícios do DR Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 5.905, 6.398, 6.408, 6.483, 6.698, 6.699, 6.768, 6.769, 6.957, 6.959, 6.960, 7.100, 7.101 e 7.103 de 24. O ofício do Ministério do Transporte, prestando informações relativas ao requerimento 6.6.427 de 24. O ofício do DENIT, prestando informações relativas aos requerimentos 6.692, 6.693, 6.956, 7.337, 7.338, 7.343, 7.346, 7.497, 7.498 de 24. O ofício da CEPLAG, Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 7.102 de 24. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores. Projeto de lei 2.031 de 20. No primeiro turno, o deputado Celino Sintrossel. Projeto de lei 2.430 de 24. No primeiro turno, o deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.430 de 24. Primeiro turno, dispõe sobre o funcionamento dos guichês das praças de cobrança de pedágio nas rodovias do Estado. Autora, deputada Maria Clara Marra. Relator, deputado Tiago Cota. Passo, nesse momento, a fazer uso da palavra para emitir o meu relatório. De autoria da deputada Maria Clara Marra, a proposição epígrafe dispõe sobre o funcionamento dos guichês nas praças de cobrança de pedágio nas rodovias do Estado. A matéria foi distribuída às comissões de construção e justiça, de transporte, comunicação e obras públicas, de defesa do consumidor e do contribuinte e de fiscalização financeira e orçamentária. Em sua análise preliminar, a comissão de construção e justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do inciso 12º do Regimento Interno. Argumenta a autora, em sua justificação, que a proposta visa resguardar o direito do consumidor com a garantia do funcionamento de todos os guichês de cobranças nas praças de pedágio, nas rodovias do Estado, uma vez que as reclamações dos usuários que transitam diariamente pelas rodovias para cumprir os seus compromissos, são muitas, tendo em vista que, geralmente, quando se aproximam das praças de pedágio, enfrentam filas devido a alguns guichês estarem fechados e sem funcionamento. Em sua análise, a comissão de construção e justiça manifestou o posicionamento favorável à matéria e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Do ponto de vista que nos cabe, inicialmente, é importante esclarecer que as praças de cobrança de pedágio são dimensionadas, tendo como base os estudos de tráfego para atender a maior parte das situações. Nelas, há faixas de cobrança automática com cabines fixas e com cabines reversíveis, que são aquelas que podem funcionar nos dois sentidos da rodovia e que devem utilizar na operação das filas nas praças. Essa operação deve acontecer em tempo real, uma vez que os horários de pico variam muito entre as praças e, muitas vezes, não coincidem com o horário comercial. Os parâmetros de desempenho já consagrados no país para a operação das praças de cobrança de pedágio apuram a existência, a duração e o tamanho das filas, que devem ser aferidos por meio de monitoramento eletrônico nas faixas de rolamento. Esses parâmetros estão previstos nos contratos de concessão em vigor e planejados no Estado e coincidem com parâmetros aplicados em contratos federais. Assim, com vistas a garantir o melhor atendimento dos usuários das rodovias em praças de cobrança de pedágio, seria mais eficaz trazer a determinação desses parâmetros para a lei, de maneira que a operação das praças possa se adaptar às peculiaridades de tráfego de cada concessão. Desse modo, para aprimorar a proposição nos termos sobre os quais aqui discorremos, apresentamos o substitutivo número 1. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Projeto de Lei nº 24.30, de 1924, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, que apresentamos a seguir. Substitutivo número 1, artigo 1º, ficam as empresas concessionárias de pedágio das rodovias do Estado obrigadas a manter em suas praças de cobrança de pedágio todos os guichês abertos e em funcionamento no horário comercial. Parágrafo 1º, as concessionárias manterão monitoramento de suas praças de pedágio em tempo real, de acordo com a especificidade de cada trecho concedido, de modo a impedir a formação de filas significativas, mesmo fora do horário comercial. Parágrafo 2º, a concessão à administradora que descumprir o dispositivo do CAPT ficará sujeita a sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, a deputada e os deputados com a prova, em pressão, como se encontra, aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 7.799, de 24, torno único, requer seja encaminhado ao presidente do metrô BH, pedido de informações sobre estudos que fundamentem os aumentos de tarifas do transporte metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte, após a privatização do serviço. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados com a prova, em pressão, como se encontra, aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, 1813, de 23 e 2099, de 24. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão, em votação, os pareceres, a deputada e os deputados com a prova, pois, como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Nós faremos a leitura de todos os requerimentos e a votação ao final, podendo ser feito destaque mediante o desejo de cada parlamentar. Requerimento de comissão 10.034, de 24. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, de acordo com o regimento interno, requer, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para o recapeamento asfártico da MG 230, que liga os municípios de Rio para Naíba e patrocínio, bem como construção da terceira faixa marginal nos trechos de aclive, tendo em vista os constantes acidentes que ocorrem na rodovia, dadas as rachaduras, ondulações, sulcos horizontais, além do grande fluxo de caminhões. Sala de comissões, 17 de julho de 24. Deputada Maria Clara Marra. Requerimento 10.102, de 24. O deputado requer, seja encaminhado ao... seja realizada audiência pública para discutir e tomar as iniciativas necessárias para evitar contenção de recursos e garantir a integralidade dos investimentos referentes às obras de duplicação da BR-381 Norte, diante dos anúncios de corte e contingenciamentos orçamentários feitos pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, bem como possíveis comprometimentos de recursos do novo PAC. Programa de investimentos coordenado pelo governo federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Sala de comissões, 31 de julho de 24. Deputado Celinho do Sintrocel. Requerimento 9.870, de 24. A deputada requer, seja realizada audiência pública para encontrar soluções para viabilização da obra do Complexo Viário de Nova Lima, que interliga os municípios conurbados do Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila da Serra, em Nova Lima, diante da reprovação do projeto por parte do IEF. Sala de comissões, 11 de julho de 24. Deputada Amanda Teixeira Dias. Requerimento 10.100, de 24. O deputado requer, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que seja dada autorização com vistas a que a Prefeitura de Sete Lagoas possa implantar redutores de velocidade e sinalização na AMG 375, precisamente no quilômetro 1.3, no trecho que interliga Sete Lagoas, a cidade de Iaúma, no local de acesso para a comunidade de Riacho do Campo. Sala de comissões, 29 de julho de 24. Deputado Douglas Melo. Requerimento de comissão 10.112, de 24. Requer, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para recapinhamento da BR 259, no trecho que liga o município de Corvelo ao de Diamantina. Sala de comissões, 5 de agosto de 24. Deputado Douglas Melo. Requerimento 9.729, a deputada subscreve, requer, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para restauração e melhorias da rodovia LMG 821, especialmente nos quilômetros 1 e 2, em Mateus Leme, solicitando, portanto, que sejam realizados os seguintes serviços. Reparo imediato de buracos e irregularidades no asfalto, nos quilômetros 1 e 2 da LMG 821. Melhoria na centralização horizontal e vertical ao longo da rodovia, incluindo pintura de faixas e placas informativas. Construção ou adequação de acostamentos para garantir maior segurança aos usuários. Avaliação e eventual correção de problemas estruturais que possam comprometer a durabilidade e segurança da rodovia. Essas medidas são essenciais para garantir a fluidez do tráfego e a segurança de todos os que utilizam a rodovia LMG 821. Sala de comissões, 4 de julho de 1924. Deputada Lohana. Requerimento de comissão 9.737 de 1924. A deputada requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao DR, a 5ª Regional de UBAR, e ao subsecretário de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, pediu de providência para que sejam sanados os constantes atrasos nas viagens da empresa aviação Pássaro Verde, uma das maiores empresas de transporte de Minas Gerais. Diante do exposto, que sejam tomadas as seguintes providências. Realização de fiscalização periódica para verificar o cumprimento dos horários de partida e chegada dos ônibus da aviação Pássaro Verde. Avaliação das causas dos atrasos frequentes e implementação de medida corretiva, se necessário for. Notificação formal à empresa para que tome providências imediatas e eficazes na melhoria da pontualidade de suas operações. E garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados, assegurando o serviço de transporte público de qualidade e conforme o que foi contratado. Sala de Comissões, 4 de julho de 1924, deputada Lohana. Requerimento de Comissão, 9.747 de 1924. A deputada subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para terceira alineada ao resumo 86, encaminhada ao DR, pedido de providências para melhorias na rodovia MG 431, no município de Itatiaio Sul, bem como a realização de estudos para a duplicação no trecho MG 431, que corta a área urbana da cidade de Itatiaio Sul, entre os bairros São Francisco e Pio XII. Esse trecho é frequentemente congestionado, o que compromete a mobilidade urbana e a segurança dos moradores e motociclistas locais. Assim, solicito que sejam considerados os seguintes pontos. Realização de estudos de viabilidade técnica e econômica para a duplicação do trecho mencionado. Avaliação do impacto positivo que a duplicação poderia trazer para a segurança viária e para o desenvolvimento local. Análise da capacidade de investimento e planejamento de recursos necessários para a realização desta melhoria estrutural. 5 de julho de 1924, deputada Lohana. Requerimento 9.759 de 1924, a deputada que subscreve e requer seja encaminhada ao Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais pedir providência para a conclusão da obra da estrada que conecta Nova Lima a Sabará. Sala de Comissões, 5 de julho de 1924, deputada Lohana. Requerimento de Comissão 9.966 de 1924, a deputada que subscreve e requer seja encaminhada a CINFRA e ao DR pedir providência para que, considerando a importância da segurança viária e do conforto dos usuários da rodovia MG 431, é imprescindível que medidas sejam tomadas para corrigir essas deficiências o mais rápido possível. Portanto, através desse requerimento, solicita-se, primeiro, que seja realizado e implementado um projeto de iluminação para o trecho MG 431 e Itaúna, conforme necessário para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local, especialmente durante a noite. Segundo, sejam substituídas no mesmo trecho trevo as placas de sinalização vertical atuais por placas flexivas, de acordo com as normas de segurança estabelecidas pelo DR Minas Gerais, a fim de melhorar a visibilidade e reduzir os riscos de acidentes. Sala de Comissões, 15 de julho de 24, deputada Lohana. Requerimento número 10.072 de 24, a deputada subscreve, requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de informações detalhadas sobre a situação atual e o cronograma previsto para o afastamento, asfaltamento da estrada que liga a morada nova de Minas, a BR-040, especialmente, gostaria de saber, primeiro, qual o estado atual das obras de asfaltamento, segundo, existe um cronograma oficial com as etapas e prazos para a conclusão das obras, terceiro, quais foram os desafios enfrentados até o momento e como estão sendo tratados, quarto, se há previsão de interrupções no tráfego durante o processo de asfaltamento, quinto, se existem recursos garantidos para a conclusão do projeto. Sala de comissões, 28 de julho de 24, deputada Lohana. Requerimento 10.073 de 24, a deputada requer, seja encaminhado ao DR, pedido de informações detalhadas sobre o estado atual e a perspectiva de asfaltamento, caso ainda não tenha sido feito, da rodovia MG 220, especificamente no trecho que liga Três Marias à Diamantina, via Corinto, gostaria de obter as seguintes informações. Existe um cronograma oficial para o asfaltamento dessa rodovia? Quais etapas já foram concluídas e quais ainda estão pendentes? Quais são os prazos previstos para a conclusão de cada etapa do projeto? Existem recursos garantidos para a execução e finalização das obras? Quais são os principais desafios enfrentados no processo de asfaltamento e como estão sendo tratados? A previsão de interrupções no tráfico durante o processo de asfaltamento? Sala de comissões, 28 de julho de 24, deputada Lohana. Requerimento 10.077, de 24. Deputada que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada ao DER, pedir providência para que, com urgência, seja realizada a capina em manutenção das margens da rodovia MG 252, especialmente, primeiro, capina e limpeza, realização de capina e remoção de vegetação excessiva ao longo das margens MG 252, especialmente nas áreas onde as placas de sinalização estão sendo encobertas. Segundo, manutenção regular, estabelecimento de um cronograma de manutenção regular para evitar que a vegetação cresça a ponto de obstruir a sinalização novamente. Terceiro, inspeção da sinalização, verificação da condição e viabilidade de todas as placas de sinalização ao longo da rodovia, assegurando que estejam em bom estado e visíveis para os motoristas. Sala de comissões, 28 de julho de 24. Deputada Lohana. Requerimento 10.081, de 24. A deputada subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada ao DER, pedir providências para a realização de novo asfaltamento na rodovia MG 188, especificamente no trecho que liga a patrocínio à Coromandel. Oportunamente, requeiro as seguintes ações. Solicito as seguintes providências. Primeiro, a realização de uma avaliação técnica detalhada do estado atual da rodovia MG 188, do trecho mencionado. Segundo, o desenvolvimento de um projeto para o asfaltamento e reestruturação da rodovia, considerando as necessidades de segurança e durabilidade. Terceiro, o estabelecimento de um cronograma para a execução das obras de asfaltamento, incluindo prazos para o início e conclusão. Quarto, a implementação de um plano de manutenção regular para garantir a qualidade do asfaltamento seja preservada ao longo do tempo. Sala de Comissões, 28 de julho de 24. Deputada Lohana. Requerimento 10.085, de 2024. A deputada subscreve, requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhada ao DENIT, providências para a revitalização da restauração da rodovia MG 367, especificamente no trecho entre o quilômetro 61 e 71, que liga os municípios de Almenara e Jacinto, passando pelo distrito de Xeretinha, especialmente para a realização de avaliação técnica detalhada do trecho mencionado para identificar todos os pontos críticos que necessitam à intervenção urgente. Segundo, execução de obras de reparo e pavimentação ao longo do quilômetro 61 e quilômetro 71 para corrigir buracos, desníveis e danos estruturais. Terceiro, reposição e atualização da sinalização horizontal e vertical para garantir a segurança dos motoristas. Quarto, desenvolvimento de um plano de manutenção regular para garantir a preservação de qualidade da estrada e evitar o retorno das condições precárias. Sala de comissões, 28 de julho de 24, deputada Lohana. Requerimento de comissão 10.088 de 24, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado da ODR, pedido providências para a realização com máxima urgência de melhorias e restauração da estrada MG 335 no trecho que liga São Tiago a bom sucesso, tendo em vista que o período chuvoso tenha agravado e colocado em risco a vida dos motoristas. Sala de comissões, 29 de julho de 24, deputada Lohana. Requerimento de comissão 10.093 de 24, a deputada requer seja encaminhando de acordo com o regimento interno, ao DENIT, pedido de providências para a instalação de um redutor de velocidade ou radar no trecho localizado do quilômetro 58 da BR-494, sala de comissões de 29 de julho de 24, deputada Lohana. Requerimento 10.094 de 24, a deputada requer seja encaminhada ao DER, pedir providências para melhorias urgentes na rodovia MG 270 na via de extrema importância que conecta a BR-381 em Carmópolis de Minas, passando por Passa 4, desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, até encontrar a BR-040 na altura de Joaquim Murtinho, especialmente para 1. Eliminação dos buracos e recuperação do asfalto, 2. Construção de acostamentos, 3. Reinstalação de sinalização adequada com placas indicativas e sinais de trânsito. Sala de comissões, 29 de julho de 24, deputada Lohana. 10.095 de 24, a deputada subscreve, requer, de acordo com o regimento intenso, seja encaminhada ao DENIT, pedir providências para direta e indiretamente através da concessionária, seja providenciada com urgência a implementação de melhorias da BR-040, especificamente nos trechos que abrangem os bairros Paulo VI e Santa Matilde, em Conselho de Lafayette, em Minas Gerais, especialmente uma instalação de divisória de pistas desde o trevo do Supermercado Mineirão até o trevo do Paulo VI, Parque de Exposições, com as seguintes localizações. Início 20, 606, 7, 9, 7, 8, 31, 51, 01, 325 e término 20, 6, 8, 7, 5, 7, 1, 7, 1, 9, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 7. Realização de obras para a construção de uma trincheira. A construção de uma trincheira no local é essencial para melhorar a segurança e a fluidez do tráfego, permitindo a travessia segura dos veículos e pedestres entre os bairros Paulo VI e Santa Matilde. Esta obra ajudará a reduzir o risco de acidentes e facilitará o acesso seguro dos moradores da região. Instalação de redutores de velocidade para assegurar a redução da velocidade dos veículos e prevenir acidentes, especialmente em áreas de alto tráfego de pedestres e próximo às escolas. Sala de comissões, 29 de julho, de 24, a deputada Lohana. Excelentíssimo senhor. Requerimento comissão 10.099, 24, a deputada requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhada ao DR e à concessionária de rodovias do Triângulo SPSA, EPR Triângulo em Uberlândia, pedido de providências para instalação de placas indicativas ao longo do trecho da MG 452, entre Uberlândia e Pedrinópolis, informando o número de contato da concessionária responsável, essas placas devem ser colocadas em locais visíveis e estratégicos, como entradas e saídas da rodovia, áreas de descanso e pontos críticos ao longo do percurso. Sala de comissões, 29 de julho, de 24, deputada Lohana. Em votação, o requerimento a deputada e os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram, aprovados os requerimentos. Pela ordem, deputado Celinho, pela ordem, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de ser solidário à vossa excelência, sempre que a vossa excelência precisar de um apoio aí, de um ombro amigo nesses momentos de leitura, de comigo. Creio que a deputada Maria Clara também se propõe de alguma forma contribuir. Cumprimento vossa excelência e parabenizo pela forma brilhante de condução dos nossos trabalhos, a colega deputada Maria Clara Marra também, e a todos que nos assistem, que nos acompanham, os nossos assessores e consultores da Comissão de Transportes. Senhor presidente, eu gostaria apenas de consignar a visita que fiz ao lado do governador Romeu Zema no último dia 12 de julho na cidade de Esmeraldas às obras da MG 060. Esse trecho de quase 32 quilômetros que compreende de Esmeraldas até São José da Vargínia já foi motivo de pesadelo, de muita dor de cabeça, de muitos, mas muitos, prejuízos, inclusive com acidentes gravíssimos, um trecho que era totalmente de terra batida, muito barro. Eu tive a oportunidade, inclusive, de trafegar algumas vezes, não muitas, a população lá que sabe relatar muito bem essa triste história que, graças a Deus, senhor presidente e deputada Maria Clara Marra e a todos que nos acompanham, uma história que está ficando no passado. Hoje, o trecho já está a 70% de suas obras concluídas, com previsão de entrega para setembro de 2024. É uma excelente notícia não só para a população local, mas também para moradores de Pará de Minas, moradores de Maravilhas, Ribeirão das Neves, Pequi, especialmente os moradores de Esmeraldas e de São José da Vargínia. Portanto, eu quero fazer o registro aqui e parabenizar a administração do senhor governador Romeu Zema, também do professor Matheus Simões, nosso vice-governador. Quero cumprimentar também pela atuação contínua do secretário de Infraestrutura Pedro Bruno, do diretor do DR, o doutor Rodrigo Tavares, todas as suas equipes muito empenhadas na efetivação, na aplicação do recurso que ali foi colocado e, com certeza, é uma obra que trará não só este alívio para a população local, mas que vai fomentar a região também. Existe aí a previsão, a obra em si já gerou mais de 1.300 empregos diretos e vislumbra-se e vislumbra-se um crescimento econômico muito grande na região, portanto, é de se parabenizar o governo do Estado por esta ação tão importante. Eu quero, por fim, seu presidente, registrar que, como é uma história de 30 anos, aproximadamente, e nós estamos aqui no Parlamento há seis anos, portanto, outros parlamentares tiveram contribuição, deram as suas contribuições ali, muito importantes. Eu registro aqui, por exemplo, o deputado Mauro Tramonte esteve conosco também, esteve conosco lá na Junta População, junto ao governo do Estado e outros parlamentares que se aplicaram, se empenharam muito para a realização desta importante obra. Como disse, parabenizo o governo de Minas Gerais por esta iniciativa e fico muito feliz em saber que a população da região de Esmeraldas até São José da Vargínia poderá usufruir em breve de um trecho novo, de um trecho sem toda aquela dor de cabeça, sem aqueles problemas todos ali de, quando chovia, senhor presidente, ninguém trafegava, ônibus escolar, ambulância, enfim, era um caos total. e hoje, graças a Deus, temos essa obra praticamente pronta para ser entregue à população daquela região. Fico agradecido fazendo esse registro aqui em nossa comissão de transporte. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Querido Charles, antes de passar a palavra à nossa deputada Maria Clara, eu gostaria só de aqui dizer do testemunho que tenho do seu trabalho, eu não tenho a menor dúvida de que tem o esforço do governo do Estado, é o executor, é aquele que, de fato, tem as condições necessárias para trazer a melhoria de vida lá na ponta, nos nossos municípios, mas, sem sombra de dúvida, a atuação de vossa excelência, alertando o governo, levando as demandas ao governo, buscando as audiências, buscando celeridade a estas pautas, faz com que também o governo possa acertar mais do que errar e trazer este benefício tão sonhado por aquela comunidade e por toda a região. Portanto, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vossa excelência e, para mim, é uma alegria, uma satisfação estar aqui nessa legislatura ao seu lado e acompanhando e testemunhando esse trabalho competente de vossa excelência. Passo a palavra à deputada Maria Clara Marra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa comissão, o deputado e amigo Tiago Cota, cumprimento também o amigo deputado Charles Santos e estender também os cumprimentos aos nossos colegas, queridos colaboradores aqui, aos nossos consultores dessa comissão e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Gostaria de reiterar aquilo que foi apontado, no nosso requerimento anteriormente aqui apreciado, o requerimento que escancara a necessidade de investimento do governo estadual na MG 230, MG que liga Rio Paranaíba à cidade de patrocínio. Durante esse recesso, eu tive a oportunidade de trafegar em diversas rodovias do noroeste, do norte de Minas, do Pontal do Triângulo, do Triângulo Mineiro, e isso, infelizmente, tornou claro para nós e evidenciou parte do descaso que tem sido, ao qual tem sido relegado, infelizmente, ali, a região do Alto Paranaíba, sobretudo, essa rodovia que é vital para o desenvolvimento de cidades que são pujantes, não só no agronegócio, mas na economia como um todo, tem uma representatividade econômica muito grande e a gente espera a atenção política correlata. Estou falando aqui da cidade de Serra do Salitre, que, recentemente, recebeu a visita do presidente, a visita do nosso governador, Romeu Zema, cidade, inclusive, com a qual ele tem grande familiaridade por ser uma cidade vizinha e próxima de Araxá. A gente sabe do investimento grande que foi feito ali na Euroquém, sabemos também que, com esse investimento, vem também a oportunidade, mas a responsabilidade de reforço nessa malha rodoviária, sobretudo, para o escoamento do minério, daquele que é o maior complexo industrial ali instalado na região. Paralelo a isso, a gente também apresentou a necessidade não só de reperfilamento nesse trecho da MG 230, mas também da implementação da terceira faixa. Da mesma forma, eu quero fazer aqui, pedir aos nossos colegas a aprovação de um requerimento para pedido de providências do departamento de estradas e rodagens, também da MG 188. Esse requerimento já foi apresentado aqui nessa casa por diversas vezes, por diversos colegas parlamentares da região e aqui também da região do Alto Paranaíba, aqui também da região metropolitana, pessoas que passam ali, porque a MG 188 é uma rodovia fundamental que liga o Noroeste ao Alto Paranaíba, passando por cidades que são líderes no ranking, por exemplo, de soja, de milho, de trigo, como o guarda-mor, Paracatu, que é a porta de entrada para o Noroeste, a própria cidade de Coromandel, chegando também a patrocínio. Aqui foi, mais uma vez, lido um requerimento da deputada Lohana, foi muito coerente em apresentá-lo e eu queria fazer coro para que a gente pudesse também inserir nesse requerimento um pedido para a implementação também da terceira faixa, visto que não existe a possibilidade e nem a perspectiva do governo estadual atual de zelar pela duplicação dessa rodovia. Da mesma forma que nós, enquanto parlamentares, estamos aqui para cobrar e fiscalizar, também cabe a nós reconhecer o investimento e o olhar sensível e atento do governo do Estado com algumas rodovias da nossa região e, em particular, hoje, nós estamos aqui particularmente para agradecer o nosso diretor-geral, Rodrigo Tavares, diretor-geral do DR, que veio nos anunciar, trazer uma notícia que há muito era esperada na região. Foi cobrada pelo nosso prefeito vizinho, prefeito amigo, Adilho, também pelo vice-prefeito Alex, e agora pela população de Cruzeiro da Fortaleza, sobretudo o amigo doutor Antônio, que é um vereador extremamente atuante em Cruzeiro da Fortaleza, juntamente com o nosso companheiro, que é uma grande liderança, o Matheus Cacheta. Essas pessoas, juntamente com as populações dessas duas cidades, trouxeram ao nosso conhecimento e também o fato de estar constantemente trafegando pela região a necessidade de investimento e de recuperação da MG 737, que é uma rodovia de pouco mais de 20 quilômetros, precisamente 23 quilômetros, que liga a cidade de Guimarães à cidade de Cruzeiro da Fortaleza. E agora nós tivemos a feliz notícia, o brilhante anúncio do Departamento de Estradas e Rodagem, que esse trecho vai em atendimento, em observância, as demandas que nós apresentamos em conjunto com essas lideranças e tantas outras pessoas que são sensíveis às necessidades dessa região. Esse trecho, finalmente, vai ser recuperado. Um trecho que, inicialmente, seria de 7 quilômetros, mas nós juntamos força e conseguimos fazer com que o DR, de fato, disponibilizasse o investimento para recuperar, recapiar e reperfilar os 14 quilômetros iniciais dessa rodovia. Obviamente, nós continuaremos cobrando para que ela seja integralmente reperfilada, mas esse aceno já vem no sentido de realmente criar um alento e trazer melhores condições de trafegabilidade para todo mundo ali, que depende não só do escoamento da produção, mas também das condições mínimas de segurança para ir e vir. Então, fica aqui o nosso reconhecimento, a atuação do Departamento de Estradas e Rodagens, também a CEINFRA, ao nosso secretário Pedro Bruno, também ao governo do Estado. Obrigada, presidente. Parabéns, deputada Maria Clara Marra, pelo trabalho. Eu sempre digo que é muito bom contar com a deputada Maria Clara Marra, que tem uma coerência enorme na sua caminhada aqui na casa, uma jovem deputada, mas que entende o valor e a importância do diálogo. Quando é momento de cobrança, cobramos, quando é momento de parabenizar as ações, parabenizamos. E eu acho que, dessa forma, com independência, mas com muita altiveza e com muito comprometimento, a gente consegue entregar dias melhores para Minas Gerais. Levo meu abraço especial à nossa gente de patrocínio, que nós sabemos do carinho que V. Exª tem por aquela cidade, e tenho a certeza que esse trabalho incansável de V. Exª nessa casa trará cada vez mais resultado para a nossa gente de patrocínio, da região e também de Minas Gerais. Vamos agora fazer a leitura e a votação do requerimento da deputada Maria Clara Marra. Deputada subscreve, requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhada ao DR pedido de providências para implantação da terceira faixa da rodovia MG188, que liga as regiões Noroeste e Alto Paranaíba. sala de comissões, seja agosto de 2024, deputada Maria Clara Marra. Em votação o requerimento, a deputada e os deputados que eu aprovam, em forma de como se encontra, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavra toda a ata e encerra os trabalhos. e encerra os trabalhos.